Estamos com as notícias interessantes de Israel e do mundo judaico para você, amigo e amiga da hebraica. E a gente já celebra uma promessa de mais de 15 anos que finalmente vira verdade em Israel. É o trem que chega de Jerusalém até Tel Aviv e uma viagem maravilhosa de somente 36 minutos. Finalmente, a última estação. A estação no centro de Tel Aviv foi inaugurada esses dias pelo ministro. Somente no dia 24 de maio estará disponível para a população, mas hoje você já pode sair de Jerusalém, chegar a Tel Aviv e vice-versa em menos de 40 minutos. Mas o interessante é que é um trem elétrico. Para Israel, essa decisão de eletrificar todos os seus trens é muito importante. E é claro que fazer uma viagem entre a capital e a principal cidade do país, transformá-la em realidade, é algo muito interessante. Então, a partir de hoje, até Savidor, no centro de Tel Aviv, saindo de Jerusalém, o trem está disponível. Vamos viajar para a Ucrânia, porque aqui também vamos falar de mundo judaico. É que na Ucrânia aconteceu algo que recordou aos mais antigos o ano de 1941, quando naquele país a situação começou a ficar bastante ruim. É que na cidade de Colomeia, uma cidade relativamente não importante, mas com uma comunidade judaica bastante numerosa, o chefe da polícia local pediu às autoridades judaicas a lista de todos os membros da comunidade, desde os estudantes até crianças em escola e até o mais idoso dos judeus da cidade. Uma lista que separa pessoas por religião pedido pela política, a polícia realmente recorda o tempo ruim, o tempo do nazista e seus colaboradores naquele país. A verdade é que causou tanto impacto essa notícia da polícia pedir a lista de todos os judeus da cidade, que até mesmo o Congresso norte-americano e, obviamente, Israel e o embaixador de Israel na Ucrânia mostraram a sua preocupação e manifestaram o seu repúdio a isso. Aliás, os judeus daquela cidade de Colomeia decidiram não entregar a lista até que haja uma decisão de um tribunal. Como foi somente um pedido policial, ainda está uma grande discussão sobre esse tema, mas é claro que alertou muita gente e recentemente, ou seja, algumas horas atrás, o Congresso judaico-europeu também decidiu se intrometer nessa história para tentar entender como é possível pedir uma lista de pessoas separadas da cidade inteira pela sua fé. Vamos falar de um detalhe interessante que aconteceu em Israel, triste, porém. Igal Ben-Amir, um soldado de 21 anos, perdeu a vida há 48 horas atrás, na cidade de Yabed, em Jenin, na Cisjordânia. E ele estava simplesmente há dois meses de seu momento de sair do exército. Mas o interessante é que ele foi morto por uma pedra jogada do teto de uma casa enquanto um grupo de soldados fazia algum tipo de ação interna naquela cidade de Yabed. Ben-Amir faleceu num instante. A pedra atingiu sua cabeça e pedaço de seu pescoço foi levado ao hospital, mas já estava sem vida. Ele era filho único e estava numa das divisões mais combatentes do país, o Golani, uma divisão de infantaria. Sendo filho único, ele precisava de uma permissão especial e seu pai deu essa permissão. Mas em dois anos ele é o segundo soldado que perde a vida praticamente da mesma maneira, porque em 2018 Ronen Levovski, de uma outra unidade de elite da infanteria, também perdeu a vida após ser atingido por uma placa de cerâmica. Uma placa de cerâmica, ou mármore, atingiu a cabeça dele e ele também morreu. Fica a dúvida em Israel até que ponto as forças de terra de Israel entram em cidades para suas ações e não estão sendo acompanhadas por drones no decorrer de toda a operação. Isso causou bastante, bastante preocupação e claro, a dor em Israel foi gigante porque, sendo filho único, este soldado deixou em seu pai e sua mãe uma situação dramática e toda Israel realmente se emocionou muito ontem no enterro deste jovem que faltava simplesmente 63 dias para que ele saísse do exército. Um grande combatente, segundo seu chefe, ele simplesmente deixou a sua família órfã. E nesta manhã, nesta manhã tivemos um atentado, um atentado bastante estranho que muitos estão cogitando de se chamar de terrorista no hospital mais importante de Ramadgan, ao lado de Tel Aviv, do hospital Shiba, um jovem árabe simplesmente tirou uma faca de uma bolsa e atingiu um dos seguranças, um dos guardas. Não sei se vocês sabem, mas em Israel todos os hospitais têm sempre em rodízio pelo menos dois seguranças armados. Esse esfaqueamento aconteceu, portanto, hoje e essa segurança do hospital se machucou, está ferido, está hospitalizado. O árabe jovem foi neutralizado imediatamente pelo outro segurança e a sua mãe, que estava num veículo, simplesmente dizia que ele era um jovem epilético que estava buscando tratamento para a epilepsia e alguma coisa, algum tipo de discussão aconteceu, mas o primeiro momento foi essa explosão de raiva, onde um segurança agora está com ferimentos médios até sérios e esse jovem perdeu a sua vida, ou seja, foi neutralizado e é muita gente perguntando se é um atentado terrorista ou não, mas de qualquer maneira violência extrema num hospital numa manhã de um dia de semana em Israel. E para concluir, agora estamos a poucas horas da nova decisão, ou seja, do juramento do quinto governo do governo de Benjamin Netanyahu. Tudo vem caminhando para que realmente haja a confirmação do governo e dois pontos interessantes para esse governo. O primeiro, que serão 36 ministros, o governo mais numeroso da história de Israel e isso, obviamente, num momento em que a grande discussão em Israel, que vem saindo do confinamento, é o que fazer com quase um milhão e duzentos e cinquenta mil desempregados. E 36 ministérios têm um custo muito grande. E o outro é que o ministro de Assuntos Estratégicos e Segurança Interna, Guilá Derdã, foi agraciado com um cargo interessante. Ele vai ser o primeiro israelense que vai ser, ao mesmo tempo, embaixador dos Estados Unidos, embaixador de Israel nos Estados Unidos e também embaixador de Israel nas Nações Unidas, em Nova Iorque. Portanto, muito poder para este jovem político que foi, portanto, indicado por Benjamin Netanyahu, que vai ser primeiro-ministro oficialmente nesta quinta-feira. Teremos um homem para dois cargos importantíssimos, na ONU e nos Estados Unidos, o mesmo Guilá Derdã. Um grande abraço a você, amigo e amiga da Hebraica.